Todo mundo ficou na dúvida do que aconteceu aqui Tá aí, revelado o segredo Então, meu irmão, foi uma liberdade aqui muito grande E ainda tem outro detalhe Eu às vezes junto aqui Dez, vinte possibilidades e vou testando Eu tô no processo de criação E se sobe e desce Que faz o filme Você tem que ter cuidado pra saber se você não tá tendo a olhada demais ali do turista É um recurso narrativo que eu já usei, inclusive, outras vezes O legal da dinâmica É que é mais certo de funcionar Vocês vão me dizer agora que não foi Cadê esse conteúdo? Não tem Aí que entrou O porto gato Cara Insustentável ali na hora de tratar esse áudio, né? Então eu tento evitar ser literal demais